Bom dia, Rubens. Antônio Carlos, da atividade FM de Pedro Leopoldo. Rubens, ainda sobre esse velho dilema da lateral esquerda e meio, eu queria saber de você o seguinte, a gente não vê aí, por exemplo, no momento, nenhum lateral esquerdo despontando em termos de idade olímpica, pensando na Olimpíada, na próxima Olimpíada. Eu queria saber se você pensa nisso nas Olimpíadas, numa possível convocação, e se você acha que jogando ali pela lateral esquerda, já que não tem nenhum lateral despontando no momento, poderia ser um caminho atrativo para você participar desse ciclo olímpico ou não? Bom dia, eu e meu empresário, a gente vem até conversando sobre isso, Eu até falo com ele que hoje, pelas partidas que eu fiz como lateral, eu já me sinto bem melhor, me sinto muito bem jogando pela lateral. Hoje, aqui no Atlético, me vejo mais jogando como lateral, tendo mais oportunidades como lateral. E como eu já disse outras vezes aqui, eu quero jogar, e se for para jogar na lateral, eu vou treinar para poder estar bem quando precisar. E sobre a seleção olímpica, é um sonho para todos. Se for na lateral, vejo que, como eu disse, vejo que tenho mais chances de ir pela lateral, e se for, é poder trabalhar bem, se tiver oportunidades aqui, para poder estar preparado.